Escute, Deus está enviando respostas, respostas para aquelas orações que você fez aí no meio desse deserto, respostas para aquelas orações que você fez em meio às lágrimas, quando tudo parecia não ter mais jeito, quando tudo não fazia no menor sentido na tua vida. Essa resposta está chegando, Deus está dizendo para você a si mesmo que já tem um milagre indo na tua direção e ainda que você não perceba, não sinta e não veja, esse milagre já está chegando para fazer a diferença na tua vida. Se você crê, toma posse, confirma aí nos comentários com o teu amém, em nome de Jesus.